No coração do Pantanal Mato Grossense, pelas águas do rio Cuiabá, estudantes chegam para mais um dia de aula. Estamos na comunidade Ribeirinha Cuiabá Mirim, no município de Barão de Melgaço, mais precisamente na escola municipal que fica às margens do rio Cuiabá. Aqui estudam 112 meninos e meninas que foram convidados a viver uma nova experiência fora da sala de aula. A unidade escolar foi escolhida para a implantação de uma horta comunitária pelo projeto CIBUS Você tem fome de quê? Desenvolvido pelo Ministério Público de Mato Grosso. A iniciativa proporcionou aos estudantes o contato direto com o cultivo de hortaliças, como alface, rúcula, cebolinha e outras variedades. Segundo a diretora, além dos alunos, toda a comunidade escolar se envolveu nos trabalhos. São os alunos, os funcionários em geral, os professores, o apoio e a comunidade escolar. Todos são envolvidos? Todos são envolvidos. Eles estão amando, porque eles podem estar levando, eu quero um tomatinho, a gente vai lá, pega, eles levam, uma rúcula. Então os pais também recebem a verdura ou a fruta. Nós a gente deve plantar tomatinho, que era aqui, alface, cebolinha, que era aqui também, rúcula. Me diz uma coisa, você ajudou a plantar, mas você come isso? Sim. Você gosta? Tudo. Tudo? Aham. Junto com peixe, então? Tudo. Ao todo, 32 unidades escolares e comunidades tradicionais de 10 municípios matogrossenses receberam insumos e sementes para a implementação de hortas comunitárias, além de orientação e acompanhamento agronômico pela equipe do projeto. A gente se preocupa muito com a orientação técnica agronômica na execução do projeto, porque a gente visa trabalhar com produtos naturais, então produtos orgânicos, desde adubação, controle de algum inseto, de alguma determinada praga na horta, a gente frisa sempre a indicação de produtos orgânicos. Aqui hoje a gente tem bastante alternativa natural para poder conseguir trabalhar e daí evitamos trabalhar com produtos químicos. O projeto CIBUS é uma iniciativa do Centro de Apoio Operacional, CAL, de Defesa dos Direitos Humanos, Diversidade e Segurança Alimentar do MPMT, para fomentar a implementação de mecanismos que visam garantir o efetivo acesso à alimentação adequada e de qualidade à população, de modo a reduzir a insegurança alimentar. Desde que iniciou em 2020, diversas ações foram desenvolvidas. Eu estava olhando essas mudinhas, né, que acabaram de ser plantadas e elas de alguma forma são a metáfora do que nós idealizamos com o projeto CIBUS, que é criar uma semente de um novo meio de vida para as populações vulneráveis, especialmente aqui no Pantanal, para o Pantaneiro, né, que ama essa terra, faz parte de alguma forma indissociável do nosso ecossistema humanístico, né, que agrega-se ao aspecto ambiental e passa sempre por muitas dificuldades, né, nós temos o peixe rariando no rio e não existe uma cultura, né, do Pantaneiro de se voltar para a agricultura, para a terra e é essa a alternativa nutricional que o CIBUS se propõe neste eixo do programa, envolvendo sobretudo as crianças, a comunidade escolar, que é de fato o ambiente mais prolífero, por assim dizer, para disseminar ideias que possam mudar o mundo a conta gotas e criar uma expectativa de futuro seguro. Seu pai é pescador? Sim. Muito tempo. Muito tempo? Você gosta de morar aqui? Sim. É, eu vou estudar também para ir para vários lugares também, é, estudar, ser advogado. Você quer ser advogado? É, e se eu não puder ser advogado, eu quero ser jogador. Muito bem. E aí vai estudar bastante para isso? Sim. É isso aí, ó!